E aí galera, boa demais? Ah, eu tô aqui na área novamente. Gente, então meu povo, no último vídeo vocês viram que a gente desembarcou aqui em Aracaju, pela Real Alagoas. E pra dar sequência ao nosso vídeo, hoje vamos viajar com a Rota Transportes. E o trecho escolhido vai ser entre Aracaju e Ola Afonso. Se eu não me engano, pelo que eu pesquisei, ela é a única empresa que faz o trecho. E vamos viajar nela novamente. Gente, eu queria viajar nela em algum trecho de dia, só que foram alguns ocorridos aí, infelizmente. O único horário que eu consegui viajar vai ser o de 18h30. E nisso aí vamos ver como a empresa opera, como é a operação dela nessa linha. E espero que venha um carro diferenciado. Na última vez a gente viajou com a Rota, vindo aqui pra Aracaju, saindo de Feira de Santana. E vamos ver qual tipo de carro que vem, se o serviço é bom, oferecido, como é o trajeto, como é as paradas na linha. Eu confesso que eu tô com um pouco de curiosidade também. Então, gente, desde já, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E me acompanhe lá no Instagram também, é arrobofocanaviagem, onde eu tô postando essa viagem em tempo real. E várias outras que estão por vir. Vou mostrar bem rapidinho aqui. Deixei da Rota. Aqui tem o da Ague Branca. Interessante que aqui tem algumas rotas de criadas que ela faz. Por exemplo, Salvador, Feira de Santana, Penedo e Irecê. Eu não sabia que ela fazia Aracaju e Irecê, não. Interessante, achei que era a cidade de sol. Mas, no mais, eu espero que vocês gostem do vídeo. E é isso aí. Bora pra mais uma. Aqui, por enquanto, tem um carro da Cetro. Dando embarque para São Paulo. E, pelo que eu vi lá, a nossa plataforma é entre a 12 e a 15. Ela pode parar em qualquer uma dessas plataformas aqui. Beleza? Aqui tem uma área de espera do pessoal. Bastante cheia. E é. Vamos aguardar aí o nosso carro chegar. Vamos ver o que a Rota vai mandar pra gente dessa vez. O centro tava saindo ali. Olha o nosso ali atrás. Vamos lá. É, agora tá chegando mais um Rota, esse é o serviço Zenit, no caso é o serviço semelhante dela. Carapiraca, Maceió, 17h45. É, vamos preparar para o embarque aqui. É, tá chegando mais um carro da Rota ali. É, parece que esse horário aqui, só dá ela. É, a Rota tá em peso, hein? Aracaju, Itabuna. E Salvador, Maceió. Bora preparar para embarcar ali. Cadeira 37, né? É, tá meio escurinho aqui, mas é o Mercedes-Benz. Pronto, acabou aí, então. É, vamos ver o trono. É, gente, hoje vamos lá, 37. É, se bem que o mapa vendido era de 42, o carro é de 46. Acho que aparentemente não tem... É, não tem 110. E vamos ver uma poltrona para ver a reclinação aqui, ó. Não, é detalhe, essa é a última, hein? Nu? É, eu ouso dizer que é melhor com o Executivo do que eu viajei com ela no ano passado, viu? Tem água. O banheiro, acho que deve estar ocupado. E aqui atrás é essa vista aqui, ó. Muito boa também. É, então vamos nos acomodar aqui. Então, gente, como o carro tem surfilme, olha, tem um buraquinho aqui, hein? Então vai ser por ele que a gente vai fazer as filmagens. Olha a diferença. Sem surfilme, com esse surfilme. E aí, vamos lá, vamos no drão aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Atualmente a rota possui 3 horários oficiais nessa linha, sendo eles os 7 horas da manhã, meio-dia e meia e às 18h30. O valor da passagem nesse trecho está girando em torno de R$100. Essa linha tem seções em Siliri, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre de Sergipe, Poço Redondo, Carindé de São Francisco e Delmiro Gouveia. Vamos fazer apenas uma parada de lanche no ponto de apoio da rota em Nossa Senhora da Glória. O trajeto percorrido é de 277 quilômetros e a viagem entrará em média de 6 horas de duração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui é a nossa primeira e única parada Tá Ó, tem mais um aqui Paulo Afonso, Aracaju Opa É, meu povo Então aqui vai ser, acho que é uma paradinha rápida de lanche O pessoal comer alguma coisa Acho que o Moutre falou uma coisa de janta Mas acho que não seja de janta não É, aqui é um lugar onde serve janta também Só que eu acho que pelo horário Acho que agora é 20h43 É, não tá servindo Eu acho Vamos ver o que temos aqui É, aqui é a parte de bebidas Não, gente, tem uma Não sei se é bem janta, né É, acho que eu sei que seja janta Tem carne, acho que tem cuscuz É, tem umas opções de carne aqui, tem ovo E salgados, todos os salgados aqui são seis reais Pois que bem Então, não deu pra mostrar muita coisa, né A questão do insufirmos, se é uma viagem à noite Mas, gente, eu peço mil perdões, tá? É um trecho que eu queria fazer de dia Porém, assim O cronograma tá todo, digamos, enxugado Mas, o que eu posso dizer desse carro É, ele condiz com a classificação que a gente comprou Ele é um executivo É, aquela Hora que eu mostrei reclinação Eu acho que é por causa que a poltrona Ela vai muito pra frente Dá a impressão que ela tem muita reclinação Mas, não, é uma reclinação bem básica Depois eu vou mostrar pra vocês de novo Mas, assim É um executivo É Similar ao Guanabara que a gente viajou De Fortaleza pra Juazeiro do Norte É igualzinho Não tenho do que reclamar, não Eu só achei estranho que a gente não parou Em nenhuma cidade até agora A gente só fez essa parada aqui Ou se tinha algum lugar pra ele parar Não tinha passageiro Mas eu vou deixar pra vocês na introdução Quais as sessões que essa linha atende Mas, no que eu posso dizer A condução tá boa O atendimento foi bem tranquilo O carro é ok pra viagem Bem ok Paguei executivo É um carro executivo Melhor até que muitos Do que eu já viajei Agora me diz você Que já é acostumado com viajar com a Rota Já teve algum outro atendimento com ela Outra experiência É, é sobre isso A gente viajou no serviço Zenit Ou Zenit Não sei como é que fala Ao certo Esse aqui no caso é o Simo Simo no caso é o Executivo Vou mostrar aqui Tem até a nomenclatura É, eu creio que não vai dar pra ver não Deixa eu ligar Aí aqui Serviço Executivo Entendeu? Eu não Realmente Ele fala a questão do Wi-Fi Eu não visto em rede Wi-Fi Tá Mas é isso O veículo tem água Água geladinha É, sem mais pra essa viagem Se vocês quiserem Eu posso Mais futuramente Bem mais pra frente Eu posso fazer esse trecho Durante o dia Acho que Essa aqui vai ser a antepenúltima viagem do nosso trecho Depois a gente vai fazer Paulo Afonso Salvador E Salvador Belo Horizonte É, mas no mais É isso mesmo Então gente A questão da poltrona que eu tinha falado É isso aqui Essa aqui é a verdadeira reclamação dela Que aqui Ela foi mais pra frente Ela só vai dar uns três dedinhos Que não tá ruim não Melhor que até o Guanabara Na verdade Ok Coisinho de pernas O buraco do insufilme aí Dos carregador portátil Que ajuda bastante Se não Tava mais ou menos enrolado É É A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Maceió Petrolina Nem sabia que Maceió Petrolina passava a gente Beleza gente? Então no mais Se eu for acrescentar alguma coisa Eu vou deixar aí nos comentários Ou na tela Tá bom? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E me siga lá no Instagram também Arroba ou foca na viagem Onde eu postei essa viagem em tempo real E várias outras que estão vindo por aí Eu vou ficando por aqui E até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.